Em pedaços Minha alma estraga Mas por sua graça Refeito sou Sem nada em troca Fui resgatado Me libertou Me libertou Sublime graça Doce O sol Que salva O pecador Fui céu Que agora Posso ver Perdido Eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou Doce mil Com falhas E com fraquezas O teu tesouro Em mim está Minha vida Em trevo Serei teu vaso Pra o mundo ver O teu poder Sublime Sublime graça Eu posso ver Eu posso ver Seus olhos de amor Pra que eu possa viver Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou Sua vida Ele entregou Sua vida 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 under Seus olhos de ler Percador Seja agora Posso ser Perdido e me encontrou Sufrir-me, graça Doce o som Que salva o pecador Seja agora Posso ser Perdido e me encontrou Agora posso ver Eu posso ver Seus anos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou Agora eu posso ver Eu posso ver Eu posso ver Seus anos de amor Pra que eu possa viver Sua vida Ele entregou Ele entregou Ele entregou Agora eu posso ver 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 Seus anos de amor